Oração a Nossa Senhora de Montserrat Para que me livre do sangue e do perigo, enquanto dentro da minha casa existir a forte oração de Nossa Senhora do Montserrat. Meu corpo não será mais preso, nem meu sangue será derramado pelas mãos dos meus inimigos. Vivo com Deus e sigo com Deus, chagas abertas, coração ferido, que tenham homens e que não me vejam, mãos que não me persigam. Amém. Venço na paz e união com a força dos pingos de sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com as treze palavras ditas e retornadas, nada mais existirá contra mim. Domino tudo o que eu desejar, tendo comigo esta oração de Nossa Senhora do Montserrat. Amém. Nossa Senhora do Montserrat, rogai por nós.